Fala aí você que é 5%, 5% do mercado que fatura 80% do faturamento dos marketplaces. Eu quero saber se você já tem feito ads, advertising, publicidade dentro dos marketplaces do seu negócio. Se você ainda não entendeu como que isso vai te ajudar ou como fazer, fica aqui comigo que eu vou te dar várias dicas e também te explicar como é que tudo funciona. Eu sou Alexandre Nogueira, sou o senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em marketplace em toda a América Latina. Então fica comigo, já comenta aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal para você receber todas as nossas novidades. Ficar por dentro do que a gente solta aqui que tem sempre muito conteúdo com muita qualidade para você. Quando a gente fala de ads, a gente vai começar falando sobre o mercado livre, que é o principal canal de vendas hoje na América Latina inteira. E é um dos maiores lugares onde a gente consegue brincar muito bem também com ads. E se você quiser ver mais conteúdo sobre ads, sobre a publicidade de outros canais, comenta aqui embaixo também que em cima da sua sugestão eu vou te trazer mais conteúdos. Qual que é a função da publicidade dentro dos marketplaces? O primeiro aspecto é você comprar espaços bem posicionados nas primeiras páginas ou dentro ainda das telas de anúncios, que são os espaços patrocinados. Quando você está navegando, você vê os anúncios escritos patrocinados em cima, significa que é um anúncio que está pagando pelaquela exposição. E com isso você consegue posicionar, às vezes anúncios que estariam bem para trás na busca, bem posicionados na primeira página, na segunda página ou dentro da posição dos produtos. Por que isso acontece? Eu vendo desde 2009. Então em 2009 era muito simples a gente posicionar um anúncio na primeira página. A gente tinha um número muito menor de vendedores, a gente tinha um número muito menos competitivo, vamos colocar assim, de concorrentes dentro desse mundo. Eu já cheguei a ter 21 anúncios na primeira página para você ter uma ideia ali por volta do ano de 2013. Só para você entender o como que a gente conseguia posicionar muito bem, até pela baixa concorrência que existia dentro desse mercado. Só que o mercado tem evoluído, as pessoas cada vez mais têm buscado vender online e com isso a gente continuou tendo o mesmo número de primeiras posições. Isso em todos os marketplaces. Todos os marketplaces continuam tendo o mesmo número de ofertas nas primeiras páginas. Então quando você olha para a página do Mercado Livre e você está chegando agora, você quer se posicionar em uma busca e você vê que aquela busca está competitiva, a gente tem várias estratégias que a gente pode aplicar e hoje a gente vai falar de uma delas, que é o Ads. Então o Ads vai fazer essa função. Quando a gente vai para o Mercado Livre, o primeiro Mercado Livre funciona com um sistema de campanhas. Você consegue criar várias campanhas, mas essas campanhas vão ter um valor mínimo a ser investido. Então alguns trabalham com um valor mínimo menor, um valor mínimo maior, um valor mínimo por campanha. Você consegue setar ali um valor de clique, mas no Mercado Livre você vai ter o seu valor mínimo a ser investido pela sua evolução na plataforma. Então comece em R$35,00 se você está começando a vender agora e ele vai subindo com o valor diário até R$100,00 por dia. Quando você atingir lá a medalha do Platinum, ele vai subindo essa régua também para que você invista cada vez mais dentro do teu negócio. Outro ponto muito importante, você consegue segmentar campanhas. Alê, o que eu posso colocar de produtos dentro da minha campanha? O Ads todo, ele é totalmente guiado também por conversão. Então quando a gente entra no assunto conversão, o Mercado Livre quer mostrar para o comprador algo que ele quer comprar. Então quanto mais ele mostra o anúncio e mais esse anúncio vende, mais ele tem conversão, mais o Mercado Livre mostra. Então esse é o primeiro aspecto, um aspecto importante para você entender. Quanto mais amplo for o teu título, mais disputa pode ter e mais você pode aparecer em buscas que não fazem sentido. Então a gente volta lá para uma questão de qualidade, que é você ter o teu título, tua ficha técnica e as suas variações muito bem escritas estrategicamente. Então vou entrar nesse assunto, que é um assunto que a gente faz em uma aula de uma hora e meia dentro do nosso treinamento, em 120K, alta performance. Mas você tem que criar um título coerente ao seu produto. Não insira um monte de palavras-chave que não fazem sentido, porque a pessoa vai ver, não vai clicar, o Mercado Livre vai começar a exibir menos. Ou ela vai clicar e vai embora, o que é pior ainda dentro desse cenário. Vamos lá agora entender os três tipos de campanha que o Mercado Livre tem. Essa ferramenta tem avançado demais. Antigamente você fazia só um tipo de campanha, você não conseguia fazer nada mais. Hoje o Mercado Livre trabalha com três tipos de campanha, que são essas aqui que a gente vai colocar na tela agora. Nós temos rentabilidade, crescimento e visibilidade. Quando a gente olha para esses três modelos, o Mercado Livre vem deixando o robô cada vez mais inteligente. Então na campanha de visibilidade, o Mercado Livre visa mostrar mais o teu produto de uma forma mais rápida para o maior número de pessoas. Então normalmente tem uma maior entrega e ela é indicada para uma oferta nova, para quando você começa a vender produtos na plataforma ou esse produto, um anúncio novo, para você poder acelerar. O próximo ponto é a campanha de crescimento. Então depois que eu comecei a exibir e ela começa a converter, eu posso colocar o meu anúncio em crescimento. Que eu ainda estou disposto a pagar um pouco mais, exibir ele um pouco mais para que ele continue crescendo. Até que a gente atinja o terceiro estágio da estratégia, que é a campanha de rentabilidade. Nessa campanha você está visando manter o teu ads ativo, mas você dentro desse cenário também está buscando uma lucratividade maior. equilibrar um pouco a tua conta e o teu investimento em ads nesse momento. Tudo que você fizer vai ser pautado pelo Acus, que é o percentual do seu investimento perante a receita que foi gerada com aquele anúncio. Então quanto maior você colocar, mais ele vai gastar. E aí dentro desse cenário, mais você está pagando para fazer a tua venda. Ponto importante para a gente não esquecer. Quando você acaba de ativar a tua conta, pode ser que você ainda esteja travado na alimentação mínima de fazer vendas dentro do Marketplace. Então normalmente com R$1.000, R$1.200 em vendas, a opção do ads se ativa. Senão a sua campanha vai ficar com uma mensagem que ela ainda não está entregando. Ela vai estar marcando como ativa, ela vai estar com o valor mínimo, você vai ter selecionado os anúncios, mas ela não vai ter entrega. Porque o Mercado Livre quer que realmente você comece a fazer vendas para que ele entregue mais o teu anúncio, para que você não tenha problemas nesse aspecto. Depois que a gente monta a primeira campanha, a gente vai selecionar os anúncios que vão para essa campanha. E aí você pode colocar quantos anúncios você quiser. Qual que é o ponto de atenção aqui? Se você vai trabalhar, normalmente a quantidade de anúncios ela está ligada à quantidade de ofertas que você tem anunciado e à quantidade que você tem de orçamento para aquela campanha. Porque se você tem um orçamento muito baixo, R$35, algo do tipo, não faz sentido você trabalhar com 100 anúncios, 200 anúncios, 300 anúncios nesse aspecto. Então isso é um ponto de muita, muita atenção dentro do seu dia a dia. Não adianta você colocar R$100 e você ter 200 anúncios sendo anunciados. Agora a gente vai focar. Se você já tem uma curva A, recomendo que você teste nela, para que a gente possa se impulsionar mais ainda. Senão você também vale testar em curva B, vale testar em curva C. Qual que é o ponto? Se um produto não vende porque ele não tem demanda, a gente volta em mais um tema, mais um assunto que eu falo muito, que é a análise de mercado. Não adianta você impulsionar cada vez mais que ele não vai dar busca ali dentro. Por que eu não posso colocar um orçamento infinito, uma quantidade de anúncios infinitos, para um orçamento reduzido? Porque o e-commerce tem uma média de conversão. Se a gente pegar a média de conversão da sua oferta, quando ela está no Fulfillment, por exemplo, ela é de 3%, quase 4%. Então eu estou dizendo que a cada 100 visitas, eu faço 3 vendas, 4 vendas. Quando eu chego nesse aspecto, eu já subentendo que se eu pago o valor do clique, eu estou colocando 100 reais, eu tenho um número X de cliques. Esse valor de clique vai mudar de categoria para categoria. E aí você tem que olhar a tua e você entender quanto está cobrando, porque ele é fixo. Quem determina o valor do clique é o Mercado Livre, ali diretamente pela competitividade da categoria e da quantidade de concorrentes. Então presta atenção, cuidado, porque tem muita gente no mercado que manda você criar uma campanha e colocar 500 anúncios dentro dela. Isso não vai ser efetivo. Até para que você possa gerir, para que você possa acompanhar. Então faz sentido eu começar do zero com 3, 4 campanhas? Não faz sentido. E os orçamentos das campanhas, eles se somam. Então quando você opta por colocar 50 reais em uma campanha, ter uma segunda campanha, a terceira campanha, sim, você pode gastar até 150 reais por dia com aquele orçamento. Então toma bastante cuidado com isso. Pontos para a gente entender. Ale, então eu sempre vou gastar o máximo da campanha? Tudo isso vai estar ligado com a sua quantidade de ofertas. Se você não tiver o suficiente no teu bolso para gastar 35 reais por dia, porque você está começando agora, mas você não tem isso, então você vai limitar muito, colocando uma oferta, muitas vezes duas, para que você não gaste nem o total do seu orçamento. Para que você tenha clique, mas tenha menos cliques ali dentro. Então isso também é um fator importante para você poder gerir dentro das suas ofertas, dentro da publicidade. Anunciei ali, agora como é que eu faço a gestão disso? Por padrão, isso já dito pelo Mercado Livre, a gente precisa de 30 dias para uma oferta nova ganhar performance máxima, 30 dias contínuo, baseado na inteligência que o robozinho vai criando ali dentro para te entregar mais. E se é um anúncio que já tem venda, você precisa de uma média de 7 dias, pelo menos, para você tracionar. Então se programe para poder investir de forma contínua dentro do teu negócio. Baseado nisso, o que você vai fazer? Dentro do meu negócio eu faço uma análise diária, onde eu não tomo grandes decisões, muitas mudanças de campanha, colocar produtos, tirar produtos, não. A não ser que um produto que eu coloquei esteja consumindo todo o meu orçamento e não permitido que outro gaste. Então partindo desse ponto, olha todo dia, mas muda uma vez por semana, no máximo. Ale, não preciso testar, tá rolando, tá dando bom aqui. Deixa o negócio continuar rodando para que você possa continuar vendendo ali diretamente. Tchau, tchau. Tchau.